Oi, gente! Tudo bom com vocês? Como vocês estão? Meu nome é Tainá, se você é novo aqui, prazer! E, bom, primeiramente, quero começar o vídeo dizendo Feliz Natal, né, gente? Hoje é dia 25 de dezembro de 2020 e, enfim, chegamos a Natal neste ano que foi super longo, muito estressante, cansativo, mas também, pra muita gente, um ano de superação, um ano de conquista e um ano de autoconhecimento, né? Porque a gente passou por muitas coisas neste ano em que a gente até amadureceu, cresceu, evoluiu e, mesmo que tenha sido muito difícil, a gente tem que agradecer, né, gente? Então, graças a Deus, já estamos quase na reta final deste ano e espero muito que o próximo ano seja um ano incrível na vida de todos, né? Então, bora pro vídeo! E hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do que eu comprei na Black Friday, deste ano de 2020. Então, bora lá! Bom, vocês me pediram por esse vídeo lá no meu Instagram, que tá aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link pro meu Instagram, se você quiser conhecer mais um pouco sobre mim, lá eu posto muito mais coisas todos os dias e mostro a minha rotina como au pair aqui nos Estados Unidos. E, bom, este ano, todas as compras foram online. Eu vou explicar um pouquinho pra vocês como funciona essa Black Friday. A Black Friday, ela funciona na última sexta-feira do mês de novembro. Ela é um dia depois do Thanksgiving. O Thanksgiving é na última quinta-feira do mês de novembro. E aí, logo depois, no dia seguinte, já vem a Black Friday. Ela funciona o seguinte, geralmente, ela serve pra você ir nas lojas pessoalmente, porque as lojas terão descontos incríveis, mas isso aqui nos Estados Unidos. No Brasil, a gente sabe que a galera costuma aumentar muito o preço e depois abaixar, falando que eles abaixaram muito, quando não, né? É o preço original mesmo. Mas tem que ficar esperta aqui nos Estados Unidos também, porque tem muitas coisas que fazem isso. Muitas empresas que fazem isso também. Então, geralmente, você vai nas lojas e, pessoalmente, você consegue encontrar descontos incríveis para você comprar suas coisas na Black Friday. Tem pessoas que ficam fazendo listas e juntando dinheiro até essa época do ano, porque, de verdade, abaixa muito os valores. Beleza, passou a Black Friday, que é na sexta-feira. Friday significa sexta-feira, aqui em inglês. E passou sábado, domingo, chegou segunda-feira da outra semana, é a Cyber Monday. O Cyber Day, que é na segunda-feira, ele é como se fosse uma Black Friday. Você encontra descontos incríveis, só que para você comprar online. Então, se você não quer ir pessoalmente nas lojas para conseguir o desconto, você espera até segunda-feira, que os descontos vão ser todos online. Ah, sei lá, mas eles não colocam o mesmo preço numa loja que existe online, nessa mesma loja em pessoalmente? Talvez, mas a Black Friday, ela serve para você ir pessoalmente e pagar em um preço muito mais baixo do que você pagaria normalmente. E a Cyber Monday, que é a Cyber Day, ele serve para você comprar online, entendeu? Eu comprei todas as coisas que eu vou mostrar para vocês online, nada foi pessoalmente, por conta do corona, né, gente? Então, acredito que neste ano não teve muita diferença entre a Black Friday e o Cyber Day, por causa do coronavírus. Mas, tá aí, vou mostrar tudo certinho para vocês. Então, bora lá. Bom, é uma visão geral, isso foi o que eu comprei, mas eu vou mostrar detalhadamente para vocês, tintim por tintim, tudo o que eu comprei nessa Black Friday. Mas, foi exatamente todos esses produtos que vocês estão vendo. A maioria deles foram sonhos muito grandes, então, vamos começar com este microfone aqui, que foi um investimento para o canal. Ele não é um dos melhores microfones, obviamente, mas é um microfone que já quebrou muito o galho. Bom, ele vem dentro dessa bolsinha, que é super macia, leve-lo dada para proteção. E dentro deste plastiquinho também. Além de ele vir com a própria espuminha nele, né, ele vem com uma espuminha extra também. E ele é bem longo, tá, gente? E ele é de um tipo que é como se fosse um clipe, você coloca, prende na sua roupa, e aí você pode falar, mas você também pode segurar ele. Mas, ele tem essa entrada que é para o iPhone, e ele funciona muito bem, gente. Agora mesmo, para gravar, eu estou usando ele. Essa espuminha que eu falei. Bom, esse já é o estabilizador do celular, né, para você tirar fotos, especificamente gravar vídeos. Ele é dessa marca, Rohin. Eu não sei pronunciar. Mas, eu encontrei ele na Amazon, ele estava por um preço muito bom, por conta da Black Friday. Ele era mais caro. E eu fiquei muito feliz, porque era algo que eu precisava muito, né, gente? É muito ruim ficar gravando para vocês, mostrando o gás, e o celular tremendo, a qualidade ruim. Então, dentro da caixinha, vem esse mini tripé, que você pode plugar ele no próprio bastão, né, de segurar. E você pode também gravar os seus vídeos usando esse mini tripé, né? E ele é muito bom, na verdade. Não é tão ruim, só que ele é bem baixinho, né? Esse é o único problema. Ele é um pouco pesado, o estabilizador, não é tão levinho assim. Aqui é onde você pode plugar o mini tripé, para ficar de pé, né? Você pode estar usando, aí você parou em um lugar assim, coloca o tripézinho, continua a gravação, beleza? Eu não consegui, para ser sincera, utilizar ele tão bem assim ainda. Eu preciso de muita mais paciência e assistir alguns vídeos a mais. Mas ele, basicamente, você conecta com o bruto do seu celular, e aí ele começa a funcionar, entendeu? Mas ele é bom sim, gente. Eu recomendo muito para vocês que querem gravar vídeos, fazer filmagens e tudo mais, e ter algo para estabilizar melhor as suas gravações. comprar pelo menos um desses. Aqui é uma rosquinha que você pode, é, tá, é como se fosse para bloquear e desbloquear ele, para deixar mais firme, entendeu? É um cadeazinho, cadeadozinho, meu Deus. Dentro da caixinha dele, também vem essa cordinha, que é para você pendurar ele, né? Colocar no seu pulso, para não acabar caindo. e também vem essa bolsinha, que é como a do microfone, velodada, para proteção. Então, você vai viajar, coloque ele dentro, e é melhor do que só deixar jogado, né? Na bolsa. E o mini manual também, em várias línguas. Esse foi um sonho que eu comprei também, desde quando eu descobri, né? Que era o que era, que é uma Lexia, gente. A Lexia, esse basicamente é o aparelho, né? A Lexia, você tem que estar pagando uma conta na Amazon, e aí você pode conectar a sua conta na Amazon com esse aparelho, e aí ele começa a funcionar. Você também pode estar usando ele sem a ter a conta na Amazon, mas não é a mesma coisa. Dentro da caixinha, vem um carregador. Esse carregador, ele veio no formato aqui, como se fossem somados nos Estados Unidos, que é assim, retinho. Não é igual no Brasil. Vem com o cabinho, e o cabinho na ponta, para poder conectar no aparelho. Quando eu comprei pela internet, estava numa baita promoção, né? Na Black Friday. Eu não imaginei que fosse esse tamanho, gente. Parece uma bola de futebol, quase. Ela é muito pesada, ela tem o botão de aumentar o volume, diminuir, e você acaba depois plugando isso, essa cotinha, tá? Esse cabinho, no próprio aparelho, para colocar na tomada. Sem conectar na tomada, ela não funciona, tá, gente? E aí quando você fala com ela, ela fica azulzinha, embaixo, assim, do aparelho. Este perfume, gente, Chloé, passou a ser um sonho desde quando eu conheci pela minha amiga que eu fiz aqui. Ela é uma babá, né? Lá em Baltimore, na verdade. Ela tinha esse perfume, e eu me apaixonei por esse perfume, mas ele sempre era muito caro. Aí eu olhava no próprio site, no site da Cepa, e estava muito caro, mesmo na Black Friday. Aí eu entrei no Walmart e acabei encontrando de 75ml, por um preço muito bacana. Aí eu adquiri esse perfume, vem com esse, esse mini, não vou dizer manualzinho, né, mas é um livrinho falando um pouco sobre perfume em várias línguas também. Esse perfume é da Zara, ele é o Red Vanilla, ou seja, a vanilha vermelha. Tem outros também, né, outros aromas, mas esse é o que eu mais gostei. E ele, gente, é um tamanho maravilhoso, é muito grande. E eu amo o cheiro desse perfume da Zara, eu conheci por outra amiga lá em Baltimore, ela tinha esse perfume, e tinha outro também. Mas eu gostei mais desse, e eu falei, eu vou comprar esse perfume e eu te iria para o Brasil. Aí eu fui lá, comprei no site da Zara, nunca imaginei ter alguma coisa da Zara, né, gente? Zara sendo o cara, como sempre. Aí eu comprei o perfume. Bom, gente, essa é a tão botinha dos meus sonhos. Desde quando eu descobri a existência dessa marca, Dr. Martins, eu falei para mim mesma, eu vou comprar essa bota um dia. Não me via comprando no Brasil, obviamente, porque no Brasil é muito mais caro, chega a ser uns 2 mil reais, e é que é muito mais acessível o valor dela. E o chato é que essa marca não entra na promoção, não entrou na promoção, eu não consegui pagar menos nela, mas eu fiquei muito feliz por ter realizado esse sonho de ter comprado essa botinha. Muita gente acha ela feia, mas essa botinha tem uma história bem legal por trás, ela era usada, ficou famosa porque os soldados usavam essa bota, né? E aí eles criaram a marca e tem vários estilos diferentes de bota, obviamente, mas essa é a minha, essa daí é a smoothie, ou seja, macia, e eu amo ela. Essa blusinha preta, gente, eu acho que é um corset o nome dela, ou cropped, não sei, mas eu amo muito ela, e comprei especificamente para usar por cima de camisas brancas. O tecido dela é bem maleável, e ela é bem brilhosa, e ela no corpo fica bem apertadinha mesmo, eu não sei se eu usaria ela como cropped, mas eu adoro ela por usar por cima das roupas. Essa blusinha eu comprei junto com o perfume na mesma loja, a Zara, e eu gosto muito de blusinhas desse tipo, eu comprei ela, só que tem porém ela é cropped também, e como eu uso muito a calça de cintura alta, eu achei que seria legal comprar ela, dá para usar também por cima de uma camisa, deixar a gola para fora, ou também usando só ela. O tecido dela, gente, não é muito grosso não, ele é um tecido fino, ou seja, ele não esquenta, mas eu gostei dela, como eu disse, como eu não gosto de mostrar muita barriga, eu usaria somente ela com calça de cintura alta. Existia de outras cores também, mas essa foi a que eu gostei. Essa camisa branca eu comprei junto também, na Zara, ela é uma camisa branca no estilo oversize, ou seja, ela é bem largona, bem grande mesmo, e ela também é meio transparente, mas não é tão transparente não, eu já usei ela junto com o corset que eu comprei, mostrei para vocês antes, ela tem esses botões aqui na lateral detalhado, e tem esse bolso também que é bem grande, atrás ela é mais longa do que na frente, mas eu gosto muito, porque eu gosto também de umas roupas largas, eu tenho bastante camisa larga para usar de diferentes maneiras. Essa calça também comprei junto, na Zara, e ela é como se fosse couro, mas não é, gente, o bolso da frente não tem, só tem bolso atrás. Essa calça eu comprei, ela no número, chegou aqui, era muito apertada, nem subia, tive que trocar, devolver, eles me mandaram um número maior, mas ainda assim ela é meio apertada, o estilo dela é bem agarrado, então se você for comprar uma calça do tipo, compra uns dois, três números a mais para ficar mais soltinho, porque é bem justa. E aí, gente, gostaram das coisas que eu comprei? Se gostaram, deixem o seu gostei, por favor, se inscrevam no sinal, ativam o sininho, porque quando vocês ativam o sininho, chega uma notificação para vocês quando eu posto alguma coisa. Obrigada por terem assistido até aqui, beijos, até a próxima recadinho básico da Thay. Bom, gente, se você assistiu até aqui o final do vídeo, eu tenho um recado muito importante para dar para vocês, semana que vem, desde segunda a domingo, vai ter vídeo no canal todos os dias da semana, como eu fiz uma ou duas semanas atrás. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, eu vou estar postando vídeos aqui para vocês. Beijos, fui!